Olá, boa tarde. O meu nome é Lina Simões, sou agente de seguros. Conheci o Ricardo Teixeira um dia quando estava a ver o Facebook e inscrevi-me na Masterclass. Foram, assim, quatro noites em cheio, portanto, preparem-se. E, realmente, tudo aquilo que o Ricardo disse nessas Masterclass, nessas horas que ele nos deu, gratuitas, foram bastante produtivas e fazia sentido tudo aquilo que ele dizia. De forma que, enquanto agente de seguros, pensei que o ideal é começar a utilizar também o marketing digital e começar a chegar aos meus clientes através destas vias e acabei por decidir inscrever-me no KDF. Estava hesitante em relação ao investimento que ia fazer, se teria retorno. Posso dizer-vos que, como agente de seguros, a minha carteira, apesar das dificuldades todas, porque nós passámos agora, não é? Que foi esta questão da pandemia, a minha carteira já cresceu mais de 20% até ao final do mês de junho e os meus dígitos mensais já excedem bem os quatro dígitos à vontade. Portanto, em termos de faturação minha mensal. Estou a crescer, estou bastante satisfeita. Por isso, passei aqui para vos dizer também, não só a nível das redes sociais o meu negócio cresceu, enquanto empreendedora, como também, vejam só, me propuseram três empregos. Em plena pandemia, propuseram três propostas de trabalho para ir trabalhar na área financeira. Portanto, eu não posso queixar do investimento que eu fiz com o Ricardo Teixeira, porque, realmente, eu consegui mostrar a minha imagem, mostrar as minhas potencialidades ao mundo. Portanto, se vocês estão a pensar e a ponderar ainda, inscrever-se na Masterclass, e sim, não pensem duas vezes. E depois, o passo seguinte é o KDF. Oh, Ricardo Teixeira, só tenho que dizer muito obrigada, porque mesmo em plena pandemia, ele teve sempre, sempre uma palavra, uma ajuda, uma ideia para, quando nós estávamos mais em baixo, o Ricardo esteve sempre lá connosco a dar-nos uma força. Portanto, venham conhecermos, venham conhecer o Ricardo Teixeira, venham conhecer a equipa que há, porque vale a pena. Os vossos negócios, enquanto empreendedores, vão crescer.